E aí, zumbis da internet! Que tal uma introdução ao programa Sony Vegas? Muito bem, esta é a minha desktop, como vocês podem ver aí, e estes são os meus papéis de parede com mulheres seminuas. Meu Deus, o Lucas é um tarado! Não, não, eu não sou um tarado não, eu só não tinha o que fazer e selecionei umas fotos do gênero pra colocar aí. Abrindo o programa... Muito bem, o programa que eu estou usando aqui é o Sony Vegas 10, um programa que dispensa apresentações, é um excelente programa de edição. de vídeo, eu não vou tratar vocês aqui que nem um bando de noobs, né? É, falando, ó, aqui é a timeline, que é usada pra tal, 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 e aqui é a showtime, que não sei o que, e... Foda-se! Obviamente, se você está procurando um tutorial de Sony Vegas, quer dizer que você já mexeu no Sony Vegas. E se você ainda não mexeu no Sony Vegas e está procurando um tutorial de Sony Vegas, recomendo que você mexa no programa, fuça bastante, pra depois vir aqui e pegar um tutorial. Assim você pode assimilar melhor as suas ideias e você vai esclarecer melhor as suas dúvidas. Então, se você ainda não mexeu no programa, vai lá, corre lá, baixe o seu programa, mexa bastante, fuça até o programa dar pau e depois você vem aqui, ok? Muito bem, agora vamos aprender a fazer a coisa mais básica da edição de vídeo, que é importar um arquivo pra dentro da nossa timeline aqui, pra gente poder trabalhar com ele. Vamos em Open! Muito bem, vamos abrir um vídeo qualquer aqui, pegando em pasta, minha pasta número 1, olha só, eu tenho a minha vida selvagem. Isso é um vídeo exclusivo, né? Só eu tenho, eu comprei ele por milhões de reais e vocês nunca vão ter esse vídeo na sua vida. Beleza, eu fui lá, peguei o meu vídeo na minha pastinha lá e importei pra cá. Mas e se eu tiver um vídeo aqui na minha área de trabalho e outro vídeo que eu precisar, se estiver lá na puta que pariu, dentro de uma pasta, dentro de outra 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 pasta, dentro dois vídeos diferentes, no caso aqui os dois vídeos são iguais, mas tudo bem dois vídeos diferentes em diferentes pastas, pastas distantes você pode abrir as pastas que estão os arquivos que você vai precisar aqui na sua barra de tarefas e arrastar diretamente da pasta para a sua timeline mas se você estiver trabalhando com vários vídeos diferentes, várias imagens vários áudios separados em diversas pastas, ou seja mais de 10 pastas, 20 pastas não compensa você abrir 10, 20 30, 40, 50 pastas aqui na sua barra de tarefas, ia pesar pra caramba o seu PC, então você pode usar a barrinha aqui do Explorer muito bem, aqui no Explorer como vocês podem perceber ele mostra as pastas pra mim em um modo de raiz ele mostra a pasta aqui logo embaixo ele já abre pra mim as pastas que tem dentro dessa pasta e as pastas que tem dentro dessa pasta que estava dentro da outra pasta e por aí vai, daí fica tudo mais fácil quando eu quiser pegar alguns vídeos e áudios e imagens de diferentes pastas é só eu clicar na pasta que tem os vídeos puxar os vídeos pra timeline eu clico nas pastas que tem um som arrasto os sons pra timeline pego quantos sons eu quiser eu já clico em outra pasta e já pego as imagens que eu precisar pego pra cá, trago pra cá vamos ver, trago a imagem pra cá e assim vai uhuuu se liga na imagem, mano pirou, né? pirou, vixi muito bem, passado aí pra vocês três métodos diferentes de importação de arquivo pra dentro do seu projeto aqui no Sony Vegas então você escolhe aí o melhor método pra você trabalhar muito bem, agora eu vou passar pra vocês algumas dicas de como trabalhar melhor dentro do seu Sony Vegas primeiramente preparem a sua tecla da letra S porque você vai usar muito ela porque é a tecla de cortar o vídeo como você pode ver aqui eu vou apertando o S ele vai cortando o meu vídeo pra mim como você pode ver aí eu tenho vários picotes do meu mesmo vídeo você já percebeu aqui que o Sony Vegas trabalha com multitracks ou seja, várias trilhas onde eu posso colocar vários vídeos várias imagens e também vários áudios e com o Sony Vegas é muito interessante porque nas trilhas que ele abre ele abre em diferentes cores como você pode ver eu tenho a minha verde aqui eu tenho uma azul eu tenho uma vermelha outra verde aqui uma roxa e assim vai então fica bem melhor pra você trabalhar principalmente com áudio porque se você tem por exemplo uma voz um efeito sonoro e uma música de fundo você já consegue distinguir cada uma sem se confundir no som depois e caso você tenha uma track de mesma cor como é o caso aqui é só você clicar aqui com o botão direito você tem aqui a track display color você pode setar as cores aqui pra você trabalhar melhor por exemplo eu quero que os áudios tenham uma cor amarela e os vídeos tenham uma cor roxa e você escolhe o melhor jeito pra você trabalhar você também já percebeu que eu tenho muitas tracks e elas não cabem na minha tela e olha que a minha tela é grande então se você tem uma tela pequena então você vai sofrer um pouco com essa parte aqui então o que você poderia fazer você poderia clicar aqui do lado e correr pelas suas tracks de cima a baixo mas pra evitar de ficar clicando aqui do lado sempre pra pra ir lá pra baixo pra voltar lá pra cima pra ir lá pra baixo pra voltar lá pra cima você pode fazer o que? você segura o seu control e rola a sua barrinha do scroll ele também funciona do mesmo jeito fica bem mais fácil você segura o control e pode ir pra baixo vai pra cima vai pra baixo vai pra cima rolando o scroll ok o zoom ele também é pelo scroll você vai com o scroll pra frente você volta com ele você vai você volta você vai você volta você vai você volta assim fica bem mais fácil se é o caso de você não ter um scroll também tem aqui o cantinho aqui você pode clicar em mais em menos você vai e volta também ou você clica aqui na barrinha segura e arrasta ele também faz a mesma tem a mesma função mas recomendo que pra edição qualquer programa de edição seja ele de imagem seja ele de vídeo de áudio tanto faz você tem que ter um mouse de 3 botões você nunca pode mexer com edição com mouse de apenas direito e esquerdo você sempre 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 vai precisar do scroll bem vocês estão vendo aqui eu tenho a minha agulha essa coisinha que está correndo pra lá e pra cá se for o caso de eu ter um vídeo movimentado que é esse aqui do wildlife meu vídeo exclusivo né você pode perceber que ele está se mexendo e eu quero cortar exatamente na imagem na hora que essa imagem terminar o que que eu faço eu vou rolando com ele eu faço eu dou um zoom e vou rolando com ele lentamente aqui até eu chegar pronto é aqui ó essa é a mudança de imagem mas pra evitar de eu ter que dar esse zoom e ficar rolando e ficar arrastando a minha agulha aqui é frame a frame o que eu posso fazer eu seguro o ctrl mais o shift ctrl shift e rolo o scroll como você pode ver ó rolando o scroll sem ó sem clicar na barrinha ele vai frame a frame a minha imagem então é só eu rolar rolar trocou aqui eu corto e pronto eu tenho a minha troca de imagem perfeita aí ó muito bem eu tenho muitas tracks e quero ver como é que tá essa bagunça aqui eu não tô conseguindo visualizar nada pra você ter uma visão total das suas tracks você pode apertar o f11 daí você esconde a sua preview e também aquelas barrinhas de tarefa dos vídeos effects lá do explorer e tal e você tem uma visualização maior da sua timeline olha só pra voltar é só apertar o f11 de novo muito bem vocês viram como importar áudio como importar vídeo e também imagens mas se você quiser uma track de áudio ou de vídeo vazia é só você clicar com o botão direito você escolhe insert video track ou insert audio track se você quiser sobrepor sobre algum vídeo um texto editável é só você criar uma nova track de vídeo insert text media ele vem com esse textinho pronto né sample text e você vem aqui do ladinho você tem a sua é sua janelinha de texto e pode editar o texto do jeito que você quiser passando agora para preview vou apresentar pra vocês as ferramentas que a gente tem por aqui muito bem aqui a gente tem as propriedades do projeto você pode setar se você quer que ele esteja em HD 1080 ou seja Full HD em HD 720 HDV o PAL standard PAL DV widescreen NTSC você escolhe aqui eu posso expandir a minha preview pro meu monitor inteiro como vocês podem ver olha só tá aí expandido pra gente ter uma noção de como que tá ficando o trabalho aqui eu seto a qualidade da minha preview aqui estou na qualidade máxima preview full mas se for o caso de você estiver usando uma máquina um pouco menos potente você vai ter que diminuir isso daqui temos a draft temos preview temos good temos best recomendo se você tiver uma máquina boa sempre colocá-la sua preview em full ou se não em alto né que ela seta uma qualidade automática dependendo aí do desempenho da sua máquina draft é a pior de todas então se você tem uma máquina que é uma bosta você vai em draft e coloca a draft quarter que ele zoa pra caramba como você pode ver aí mas roda bonitão né o seu vídeo você vai conseguir ter uma visualização total puta que bosta velho muito bem se você vai trabalhar com textos no seu vídeo você pode habilitar a sua grid aqui ó isso aqui funciona como uma sinalização de que está dentro da área de atenção está saindo da área de atenção e está fora da área de atenção já esse disquetezinho que vocês estão vendo aqui é pra eu poder salvar uma foto da minha preview você clica aqui e ele já abre uma pastinha pra você salvar uma imagem você pode ver aqui eu posso salvar a minha imagem tanto em jpeg quanto em png salva a minha jpeg aqui na minha área de trabalho imagem 1 você pode escrever o nome da sua imagem aqui acho que aquele bicho ali deve ser uma capivara não sei daí eu vou lá na minha área de trabalho louco hein e pego a minha capivara louca aqui ó daí salva a minha imagem e agora passando pra este lado da minha workspace temos aqui as video effects as transitions explora que eu já mostrei project media e media generators na video effects como o nome já diz tem os efeitos de vídeos as transitions são as transições de vídeo tem várias delas aqui eu não costumo muito usar isso aqui não eu faço os cortes em fade in fade out e também em corte seco explora nós já vimos project media é onde ficam os arquivos que você está usando na sua timeline agora como você pode ver tem a minha imagem aqui e ela está aqui outro detalhe também é que se eu criei um texto ou salvei uma imagem como eu já tinha mostrado pra vocês ele também fica aqui está aqui o meu texto que eu criei e também a minha capivara louca que eu salvei como imagem e finalmente o media generators aqui tem vários presets que eu posso usar pra incrementar os efeitos de vídeo muito bem então está aí pra vocês uma introduçãozinha básica ao sony vegas pro 10 tudo que eu passei aqui pra vocês também pode ser usado em outras versões do sony vegas seja ela 8 9 10 ou até o 11 também então aguardem aí por mais vídeos que ainda vai passar pra vocês aqui efeitos de vídeo efeitos de áudio como renderizar detalhes sobre outras ferramentas de trabalho e muito mais então deixem de seguir a tink mais no twitter curtam a página do facebook se inscrevam no canal cliquem em gostei e favoritem o vídeo isso vai dar muita ajuda e incentivar o trabalho por aqui e também sigam o canal o Tink Mind Productions que agora também é parceiro do Machinima até o próximo vídeo